Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos e queridas? Então, gente, eu ontem evitei e falei sobre o tal jogador, né? O homofóbico do vôlei, que perdeu lá o emprego no clube. E evitei falar o nome dele. Mas eu mudei de ideia. Vou falar sobre o Maurício de Souza, sim. E vou falar porque eu andei lendo algumas coisas, principalmente de um grande amigo do João Marinho. Não, ele não é meu parente. Todo mundo fala isso por conta do sobrenome. Mas o João é um jornalista muito inteligente. E ele tem muito bom senso também. E ele andou fazendo alguns comentários, inclusive lá no meu canal, no Instagram. E eu concordo com o que o João disse. Eu tinha uma opinião e acabei mudando bastante com relação a isso por conta desses comentários dele. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar aquele pedido rapidinho que eu faço sempre aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor. Não esquecer de indicar o canal para os amiguinhos e não esquecer do canal lá no Instagram. E a galera do Instagram não esquecer de se inscrever aqui também. Bom, o que que acontece? Engraçado que o João comentou isso num post que nem tinha nada a ver com o assunto do Maurício. Mas eu concordo porque eu estava achando que no final das contas o saldo era negativo para nós. Porque no final das contas o Maurício, ele saiu ali de cerca de 250 mil seguidores do Instagram para mais de um milhão. Não sei nem quanto que está agora. Mas aí o João falou uma coisa muito certa. Quantos desses seguidores são robôs? Porque sendo bolsonarista, e aí vocês vejam, lá no Twitter, ontem, eu acho que ontem e anteontem, nos Trend Topics ficou uma tag dizendo, somos todos Maurício Souza. Lógico que era coisa de robô, né? E lógico também que a grande maioria desses seguidores que ele ganhou são robôs também. É óbvio. Eu não descarto a possibilidade de ali na frente o Maurício se candidatar a algum cargo público, tentar se eleger como deputado estadual ou federal, alguma coisa assim. Não descarto essa possibilidade, muito menos a possibilidade dele se eleger. Isso é uma coisa preocupante, né? A gente perde-se um jogador de vôlei que tinha uma certa influência, tem ainda, né? Mas a gente pode estar aí ganhando um deputado estadual ou federal. Bom, não tinha outro jeito também, né? Também não dá para ficar permitindo que a pessoa continue ali com seus discursos de ódio. E aí a gente tem que ver outra coisa. No primeiro momento, eu achei que a declaração dele sobre o beijo lá do super-homem, né? Do filho do super-homem, nem foi tão grave assim. Mas aí a gente não pode esquecer que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem é a quarta vez que o Maurício é homofóbico. Ele já havia sido antes, né? Ele é reincidente. E outra, a gente não pode esquecer o seguinte. Ganha-se o apoio de duas grandes empresas também. Coisa que o João falou lá nesse comentário. E ele está certo. São duas empresas gigantes, né? A Fiat e a Gerdau. Com apoio, claro. Porque quando elas dizem, olha, eu não quero mais patrocinar um clube que tenha um jogador homofóbico. Então, indiretamente, elas estão nos apoiando. Essas empresas acertaram? Acertaram. Acertaram pelo seguinte. Porque elas estão patrocinando um clube e esse jogador é reincidente. Não seria a última vez que ele seria homofóbico. Ele seria novamente. Se ele faz isso de caso pensado ou não, a gente não sabe. A gente vai saber ali na frente. Se eles se candidataram a um cargo público, sim, ele estava fazendo de caso pensado. E o clube também não tinha muito o que fazer. Você tem dois grandes patrocinadores dizendo, olha, ou o jogador sai ou a gente cancela o patrocínio. Então, o clube realmente não tinha muito o que fazer. O clube só podia ter tomado essa atitude mesmo. E ele perdeu não só o emprego, como perdeu também uma vaga na seleção brasileira. Não é pouca coisa. Então, assim, quem saiu perdendo mesmo, no caso, foi ele. Porque agora os outros homofóbicos de plantão ficarão um pouquinho mais receosos. Não dá pra ficar falando certas coisas porque terão consequências. E eu falei isso ontem aqui e repeti num videozinho que eu postei lá no Instagram também, dizendo exatamente isso. A gente pode falar o que a gente quiser, o que a gente pensa? Pode. Mas não pode esquecer de uma coisa. Tudo que a gente fala traz consequências. Essas coisas podem ser boas ou ruins. No caso do Maurício, foram péssimas. Então, aguenta. Se você acha que não tem condição de bancar a consequência, fique quieto. Não fale nada. Agora, se você acha que você tem cacife pra bancar, vá em frente. Mas depois não reclama. Porque você já sabia que teriam consequências. Então, quando você fala alguma coisa desse nível que foi dito e que foi re-re-re-re-dito, você tem que aguentar o rojão depois. Não pode reclamar, não. Você sabia que teriam consequências. Não é verdade? Então, e outra gente? Ah, mas não pode mais falar contra homossexuais. Não. Não pode. Nunca pode. Sabe por que não pode? Porque não é da sua conta. Sabe? Não é da sua conta. Faz parte da vida alheia. E isso não te pertence. Não muda a tua vida. Você não tem nada a ver com isso. O que duas pessoas fazem dentro do aspecto da lei e em comum acordo não é da sua conta. A menos que alguém te convide. Te convidou? Você não quer ir? Não. Obrigado. É só isso. Sabe? É. Parar com essa coisa de achar que tem que ficar dando opinião na vida alheia. Em algo que não te pertence. Não tem. É grosseiro, no mínimo. E às vezes pode ser crime. Então, não. Não tem porquê. Não tem lógica a isso. Ah, mas e a minha liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. É liberdade de fazer fofoca. Sabe? De se meter na vida alheia. Que coisa chata, boba, feia. Um homem adulto. Nem sei se tem filho, se não tem. Mas que vergonha. Que coisa triste. Uma pessoa adulta achar que tem o direito, sabe? De se meter na vida alheia. Que coisa mais brega. Então, não, gente. Ninguém tem o direito de se meter na vida alheia. A menos que a pessoa peça a sua opinião. Não pediu? Então, não fale nada. Sabe? Fale de outra coisa. É julgador de vôlei? Vai falar de vôlei. Vai falar de esporte. Vai falar de política. Né? Mas sem essa de achar que tem o direito de se meter na vida dos outros eternamente. E a outra coisa, né? Que eu também falei aqui ontem. No vídeo de ontem. Vou falar eternamente. É que não existe isso, gente. A homossexualidade, ela não é ensinada. Ela não é incentivada. As pessoas nascem assim e pronto. Sabe? Que provas mais vocês precisam? Não é? Se fosse assim, se a homossexualidade fosse ensinada, nós não teríamos homossexuais na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, no Afeganistão. Sabe? Lugares onde a homossexualidade é punida até com morte. Né? Que ensinamento é esse? Sabe? Põem isso na cabeça de vocês. Sabe? Se fosse assim, a heterossexualidade também seria ensinada. Então, por que haveriam homossexuais? Né? Já que a grande maioria da sociedade é heterossexual. Tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve é relacionado à heterossexualidade. Se fosse assim, não haveriam homossexuais. Então, vocês não precisam mais de prova nenhuma em relação a isso. Sabe o que que é? Então, isso não é desculpa. Né? O problema é essa insistência de querer se meter na vida dos outros. Queria se espesinhar os outros. Sabe? Coisa mais irritante. Parem com isso. Parou com isso? Não corre o risco de perder emprego, de perder vaga em seleção brasileira. Agora, por conta dessa bobagem de se meter na vida alheia, né? Perdeu o seu emprego, perdeu vaga na seleção, perdeu patrocínio. Ganhou a antipatia de uma porrada de gente, né? Ah, mas ganhou milhões de seguidores. Roubou. Que não gera engajamento nenhum. Né? Porque é tudo roubou. Então, é bobagem, sabe? Então, não. Não vale a pena ficar se metendo na vida dos outros. Ninguém perguntou. Sabe, Maurício? Ninguém perguntou. Sabe? Em relação ao super-homem, aquilo é um personagem de quadrinho, gente. Sabe? Que coisa boba. Que coisa mais idiota. Um monte de adulto, de pai de família, gente idosa já, falando bobagem sobre um personagem de revista em quadrinho. Coisa que vocês nem leem. Sabe? Coisas que vocês nem estão a par. Então, que bobagem, que vacilo, que coisa mais idiota, né? Bom, gente. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.